Estão abertas as inscrições para a colônia de férias do Complexo Esportivo da PUC-Minas. Quem vai dar mais informações é a gestora do Complexo Esportivo, a Vanessa Santos. Boa tarde, Vanessa. Seja muito bem-vinda à Horizonte Notícia. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Vanessa, e quando será realizada a colônia do Complexo? A colônia vai acontecer do dia 24 ao dia 28 de julho. Última semana de férias aí da garotada. E ela funciona o dia todo ou um horário específico? Então, o horário que funciona na colônia é de 13 às 17 horas. E aí nesse período a gente fica com as crianças e faz bastante brincadeira com eles. Pois é, qual que é a faixa etária das crianças que podem participar na colônia de férias? Então, a gente atende crianças de 6 até adolescentes de 16. Esse a gente teve que subir na faixa etária porque os meninos não queriam ir embora. Então, a gente está com uma turma de adolescentes que faz desde pequenininho. E são 5 dias de diversão, de entretenimento. Como é que está sendo montada a programação? O que essas crianças terão acesso durante todo esse período? Então, a programação a gente faz junto com o curso de educação física, que acontece lá no complexo esportivo. Então, vai ter muita brincadeira, piscinada. A gente faz uma espigunda gigante lá no complexo. Atividade esportiva, circo. Então, tem muita atividade para os meninos. E os pais, às vezes, ficam preocupados que tem crianças de 6 a 16 anos, uma diferença de idade. Mas a programação, ela é focada em cada idade, né? Focada em cada idade. Então, a gente divide em grupos por faixa etária. Então, uma criança de 8 anos não vai ficar com uma de 16. Então, os grupos, eles são divididos de 6 a 8, de 9 a 12 e de 13 a 16. E, Vanessa, é preciso fechar um pacote aí por 5 dias? Ou a possibilidade de passar um dia só nessa festa toda? Não, tem a possibilidade de uma diária. Às vezes, o pai não tem a condição de levar todos os dias, ou vai viajar. Mas tem um diazinho sobrando aí, a gente faz uma opção de diária. E quem quiser ter outras informações, conhecer um pouquinho mais sobre a colônia e se inscrever, como que pode fazer? Então, a gente tem um site do Complexo Esportivo. Ele está vinculado ao site da PUC. No site tem todas as informações. A gente tem um e-mail também, que vem para a PUC, que dá para as pessoas tirarem dúvidas, se tiver alguma questão. E tem os telefones do Complexo Esportivo também, que as pessoas podem ligar para tirar qualquer tipo de dúvida. Tá certo. Só conferir. É PUC Minas, barra Kael, barra Tonapuc. O site pode ter as informações. E o e-mail vem para a PUC, arroba PUCminas.br. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. E uma ótima tarde para você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.